No final de 2017, 2018, que eu realmente larguei todos os outros trabalhos que eu tinha e comecei a viver só dos meus projetos. E aí eu pensei, se eu vendo pros outros, por que não eu vou começar a vender pra mim mesma, entendeu? Vocês sabem que eu empreendo em moda faz bastante tempo, inclusive as mensagens que eu recebo muitas são de pessoas que querem abrir o próprio negócio em moda e querem dicas e querem falar sobre a experiência de empreender em moda. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e trouxe aqui todos os empreendimentos de moda que eu já tive. E já foram bastante, eu gosto de tirar projetos do papel, eu tenho essa facilidade, eu gosto, né, da parte de planejamento, de realmente fazer acontecer. Então, quando eu tenho uma ideia em casqueta, eu prefiro muito mais colocar no ar e quebrar a cara ou não, do que simplesmente arquivar e deixar pra depois. Então, eu realmente aqui vou falar das experiências que eu tive, se eu ganhei dinheiro ou não, o que aconteceu, o que eu aprendi, o que foi bom, o que não foi, o que eu faria diferente, então vamos lá. E o primeiro empreendimento, então, que eu tive de moda foi com a Sketch Look. É uma loja que eu fiz, né, online, onde eu revendia peças que eu comprava no Bom Retiro. E eu fiz isso em 2012, mais ou menos, eu fiquei, não fiquei nem um ano com ela. E antes disso, eu tinha trabalhado em lojas, eu trabalhei em algumas marcas e eu já tinha trabalhado com vendas e eu tinha muito essa facilidade com vendas. E aí eu pensei, se eu vendo pros outros, por que que não eu vou começar a vender pra mim mesma, entendeu? Só que aí eu desconsiderei muita coisa quando eu tive esse pensamento em toda a questão do público que as marcas já tinham, de todo o brand, de todo o trabalho, aquela coisa de querer fazer, que era realmente só comprar umas peças, tirar umas fotos legais e pronto. E foi aí que eu aprendi realmente muita coisa, porque eu quebrei a cara muito, assim. Foi uma grana que eu investi, um retorno que eu não tive, eu perdi dinheiro, eu consegui fazer umas vendas legais, mas não foi nem perto do que eu tinha pensado que seria. Mas é isso, a gente, às vezes, vai com muita expectativa e a gente acha que sabe bastante coisa e quando a gente tem muita vontade de fazer, a gente pensa, não, eu tenho uma vontade de fazer, eu vou lá e vou ver o que for preciso fazer, eu faço. E não é bem por aí, a gente realmente precisa adquirir mais experiência pra fazer as coisas acontecerem. Foi então que eu decidi fechar a marca, a loja e comecei a trabalhar, né, de novo CLT e foi quando eu tive muita mais experiência com moda do que eu tinha antes. Então, o sketch look realmente foi um pontapé inicial aí, essa vontade que eu tinha muito de fazer, mas foi quando eu entendi que eu precisava ter mais experiência, mais bagagem, precisava ser mais planejado, não dava pra ser só nesse impulso de, ah, eu vou fazer, vai ser assim e pronto. Não tinha nem Instagram na época, então era realmente muito mais difícil acessar as pessoas, era muito pelo www, era muito pelo Google, era muito por blogs, enfim. E não rolou, não rolou. E aí eu fui trabalhar então, CLT, bonitinho, e lá por 2014, eu abri o blog. Eu abri o blog que na época chamava Meu Encanto. Inclusive, alguns vídeos aqui do começo, ainda eu falo, Bruna Gulas, do blog, Meu Encanto. E eu sentia muita falta de poder falar de moda, eu gostava muito dessa parte de comunicação, sempre gostei. Então, eu comecei um blog e comecei a falar de várias coisas. Eu comecei a ganhar dinheiro com o blog, com a internet, fazendo com que ela fosse uma vitrine do meu trabalho. E aí que depois de um tempo eu fui entender que isso era um empreendimento, que isso realmente era algo que eu dedicava tempo, que eu trabalhava e que gerava resultados. Então, esse foi um empreendimento que dura até hoje. Depois o blog virou um canal no YouTube aqui, e redes sociais, enfim. Esse trabalho com comunicação realmente foi um empreendimento que começou lá em 2014, e que gera frutos até hoje. Eu me entendi muito como marca há uns anos atrás, quando eu dei uma pausa em todo esse trabalho, foi lá por 2016, 2017, e eu entendi, eu parei pra entender o que eu queria com esse trabalho, aonde eu queria chegar, o que eu queria com tudo isso. E quando eu voltei em 2017, eu voltei com o Bruna Gulas e eu entendi que eu era uma marca, e eu entendi que isso aqui era um trabalho, que isso aqui era um empreendimento, que isso aqui era uma empresa. Então eu voltei já com outra mentalidade, e foi a partir de 2018 que eu consegui... 2018? Final de 2017, 2018, que eu realmente larguei todos os outros trabalhos que eu tinha, e comecei a viver só dos meus projetos. E hoje em dia, como que eu ganho dinheiro com ele, né? Eu ganho dinheiro com ele, eu ganho dinheiro com ele, eu ganho dinheiro através de todos os trabalhos offline que eu faço, justamente porque as pessoas me conhecem aqui no online, e eu ganho também com hashtag publi nas redes sociais, com parcerias com marcas, com produtos digitais, aqui com os vídeos no YouTube. Todos os anúncios que vocês assistem é justamente o dinheiro que os criadores de conteúdo ganham nos próprios canais, então também ganho por esse canal. Então assim, existe toda uma receita, assim, desse trabalho, então é um trabalho, é um empreendimento, e é muito bacana ter reconhecido isso como marca, justamente pra poder fazer um bom trabalho. Ah, em 2017, eu acho que eu até fiz um vídeo aqui, que foi o ano que eu quis abraçar o mundo. Teve um acontecimento na minha vida que mudou muito, minha percepção de muita coisa, e eu falei, eu quero fazer tudo aqui agora, e saí numa loucura também, mas deu um gasto pra realizar muita coisa, e foi quando eu abri o ateliê Bruna Gulas, que era dentro, então do meu site, tinha uma parte de um ateliê, onde tinha a marca, e eu fazia as peças sob encomenda, era uma marca de moda sustentável, então só comprava tecidos que eram de estoque parado, ou tecidos orgânicos, e eu fazia tudo sob encomenda. Inclusive tem um vídeo aqui onde eu falo dele, e eu falo, tipo, super feliz que eu tava lançando, e eu tava realmente muito feliz, mas eu sabia do que tava vindo pela frente, de questões de produção, em questões de me dedicar àquilo, e na empolgação eu falei, ah, não vai dar, eu vou conseguir fazer. E justamente numa época que eu tava lançando outras coisas, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acabei atropelando muito, comecei a não me dedicar tanto quanto eu deveria, a questão da produção ficou muito inviável, porque era sob encomenda, e muitas costureiras, né, pegam lotes e lotes de confecção de várias marcas, e aí as minhas acabavam ficando por último, então tinha todo esse delay, eu comprei muita matéria-prima, inclusive nos meus stories, quem me acompanha viu que eu acabei desovando isso muito pra fazer máscara agora na pandemia, porque eu realmente tinha muito tecido parado, mas foi muito mais um hobby, justamente porque eu já tinha esse hobby de fazer peças pro blog, eu já fazia, então era um hobby, não era um trabalho, mas eu quis entrar como um trabalho, como uma marca e não deu certo, porque eu não tinha dedicação, e eu não tinha também os meios que eu precisava pra realizar aquilo, e o preço também, o preço final do produto era uma barreira pra mim, eu queria que fosse algo acessível, uma coisa de moda sustentável acessível, e não dava pra ser, enfim, foi uma ótima experiência, e foi mais uma vez uma questão de, se eu for fazer uma marca, vai ter que ser muito bem pensado, porque foi bem pensado dessa vez, mas não foi bem executado, então as duas coisas precisam andar muito juntas, as coisas precisam ser bem pensadas e bem executadas. O que aconteceu no meu próximo empreendimento, que foi o ombrechol, e o próximo não foi o próximo, depois do ateliê, foi junto, então em 2017 foi quando eu voltei com o blog e canal, foi quando eu saí de todos os outros trabalhos, lancei o ateliê e lancei o ombrechol, e o ombrechol realmente foi algo que eu falei, não, isso eu vou fazer dar certo, e eu fiz ele muito bem feitinho, eu fiz um planejamento super bacana, e eu consegui fazer uma execução legal, eu consegui fazer o site que eu queria, eu consegui fazer um tipo de, um processo com as roupas de brechol que eu queria, eu consegui fazer as fotos, eu consegui fazer um brand legal, eu consegui fazer uma rede social bacana, eu consegui criar uma comunidade, consumidores fiéis à marca, consegui trazer acessibilidade, a moda sustentável, que era uma coisa que eu queria, enfim, e deu certo, foi um empreendimento que eu olhava e tinha orgulho de, tipo, ele tá dando certo, só que chegou num momento que eu vi que não dava pra continuar com muitas coisas, tinha que ser só ele, pra ele crescer, precisava ter um tempo e uma dedicação muito maior do que eu tava disponibilizando já, e aí eu cheguei no ponto de, eu quero isso pra mim, é isso que eu quero pra mim, e aí eu entendi que não, que não era o que eu queria pra minha vida, era um empreendimento legal, era uma das coisas que eu queria fazer, mas não era a coisa que eu queria fazer, então a partir daquele momento, que foi meio do ano passado, meio de 2019, então eu fiquei com ele um bom tempo, eu fiquei com ele 2018 inteiro, que foi um ano muito incrível, de muito aprendizado, num brechol de muitas coisas boas que surgiram a partir dele, e em 2019, no ano passado, então no meio eu falei, não, não é isso que eu quero, então eu não vou me dedicar mais a isso, porque o que acontece também, quando você tem, quando eu, né, vou falar por mim, quando eu tenho muito essa questão de colocar coisas no ar, eu acabo dispersando muito minha energia, e eu precisava direcioná-la pra algo que eu realmente quisesse fazer, então eu tirei o ombrechol, porque eu estava me dedicando muito mais à Feira Novo de Novo, que é o próximo empreendimento, em 2018, por consequência do ombrechol, eu estava procurando feiras onde eu pudesse, né, exibir meu produto, onde pudesse ser um canal de venda do ombrechol, e aí eu tinha ido pra Nova York no mesmo ano, tinha visto feiras incríveis, eu queria uma feira com uma vibe legal, eu queria algo diferente do que eu tinha visto já de feira de brechol, e aí eu pensei, por que não, né, é isso, já que estamos aqui, vamos fazer alguma coisa, e aí eu conheci minha sócia num dia que eu estava perto do local onde ela trabalhava, e eu tinha participado de uma feira que não tinha sido boa, e aí estava todo mundo falando, ah, a feira da Ângela está sendo muito legal, a feira que a Ângela trabalha, e eu fui atrás da Ângela, falei, Ângela, eu queria expor meu brechol aqui, aí ela falou, eu não consigo nessa feira porque não é o foco, mas eu estava querendo fazer uma feira de brechol, me liga, a gente toma um café, a gente conversa, e a partir daí, daí, surgiu a Feira Novo de Novo, e desde o final de 2018, desde agosto de 2018, a gente faz a feira, lógico que agora na pandemia a gente teve que parar, mas é um empreendimento que desde 2018 está dando super certo, e eu adoro ter a Ângela como sócia, eu acho realmente que ter um sócio faz muita diferença, quando você dá match, quando você consegue dividir suas questões com ele, quando vocês conseguem juntos pensar em soluções, e eu entendi muito essa questão de ter um sócio com o brechol, e principalmente com a feira, porque é um empreendimento de duas pessoas, então as decisões precisam ser tomadas em duas, mas você tem alguém para dividir tudo, entende? E é muito importante. E o que eu consigo ver de todos esses empreendimentos que eu tive até agora, foi que todos eles eu consegui imprimir os mesmos valores, então eu sempre quis trazer acessibilidade, desde informação até acessibilidade de você conseguir ter acesso àquele tipo de consumo, por exemplo, que era o que eu queria com o ateliê, que era o que eu queria com o brechó, e é o que eu quero com a feira, a feira proporciona uma acessibilidade das pessoas para o mundo dos brechós, para ter esse consumo não tradicional de moda, então eu acho muito bacana entender que quando você começa a empreender, você tem que ter um motivo, você tem que ter uma razão maior, e que a minha razão maior permanece, por mais que eu tenha feito escolhas de fechar empreendimentos, de não dispersar mais minha energia com aquilo e de focar, hoje então eu toco a feira nova de novo junto com a Angela, e tenho aqui o meu trabalho como criadora de conteúdo, como produtora de conteúdo, e que ele está evoluindo, e vocês viram que agora eu lancei o curso, então tudo isso foi uma evolução do meu trabalho, mas sempre teve os mesmos valores, e entender que essa linha foi muito coerente ao longo dos anos, é muito bacana, então esses foram os meus empreendimentos em moda, foi aí que eu consegui quebrar a cara, consegui fazer dinheiro, consegui me encontrar, e esse foi o ponto principal, eu consegui me encontrar, eu consegui entender com o que eu quero trabalhar, e hoje em dia é isso, eu acho que eu quero muito realmente, trazer mais informação, dar mais acessibilidade de informação de moda, debater sobre questões de consumo, que eu acho muito importantes, e dar acesso também a essas novas formas de consumo, se vocês quiserem saber um pouco mais disso, vocês podem deixar perguntas, eu posso responder para vocês, também fazer algum outro vídeo, e se vocês gostaram, então não esquecem de curtir, compartilhar, e se inscrever aqui no canal, é isso, um beijo, e até o próximo vídeo.